Olá comunidade nerd! De 17 de outubro de 2023 a 14 de janeiro de 2024, a exposição tomará conta dos espaços do Farol Santander Porto Alegre com um acervo impressionante de 332 peças. Entre essas preciosidades, destacam-se coleções biológicas, como animais taxidermizados e fósseis, gravuras históricas, textos críticos, iconografia, obras de arte e peças interativas provenientes de colaborações com renomados parceiros, como o Museu de Paleontologia Irajá Damiani V, Museu de Ciências Naturais, Mucim, Museu de Zoologia da USP, Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia da UFGIS, e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Em fevereiro de 1809, nasceu o naturalista, geólogo e biólogo britânico Charles Robert Darwin. A sua obra seminal, A Origem das Espécies, é considerada uma das maiores revoluções na história do pensamento científico. Ao visitar a exposição, terá a oportunidade não apenas de explorar a primeira edição da obra, mas também de descobrir curiosidades fascinantes sobre o esboço da árvore da vida e muito mais. Ao finalizar a visita, não deixe de dar uma passada na loja da alfândega, onde pude adquirir um exemplar do livro Darwin no Brasil. Se gostou da experiência, não perca a chance de compartilhar essa aventura com outros entusiastas. Aproveite para conhecer mais detalhes e não se esqueça de deixar o seu like no vídeo.